Salve, galera! E aí, tudo bom com vocês? Bom, no podcast de hoje nós temos algumas informações a respeito do futebol irlandês que o irlandêsão finalmente acabou o primeiro turno, só faltam mais três. Então, nesse podcast fica com a gente porque nós vamos contar tudo o que aconteceu nesse primeiro quarto, né, de campeonato irlandês. Mas antes... Cheers, lunch! Não é Guinness, mas é cerveja. O irlandês gosta de beber, a gente também. Exatamente. Bom, é isso aí, pessoal. Então nós vamos começar uma análise, vamos fazer um pouquinho diferente. Nós não vamos ficar tão nos jogos, até porque nós tivemos duas rodadas, então imagina só ficar analisando o jogo, falando um monte de coisa. Pô, são dez jogos aí. Quando eu tava vindo pra cá pra gravar, eu tava tentando lembrar assim, falar, cara, eu assisti o final de semana, ontem, né, eu assisti o jogo do Bohemians e eu assisti o jogo do Sun Pets Live. Daí hoje eu parei pra olhar os melhores momentos dos outros jogos. E daí quando eu tava vindo pra cá, eu comecei a pensar assim, cara, mas o que aconteceu em tal jogo? Eu pensei, cara, se a gente for resumir os dez jogos, né, da sexta de agora, vai ser muita coisa. Vai ficar até chato pra ficar aqui em cima, né? Vai ficar uma coisa tão monótona, né? É, exatamente. Então, vamos fazer uma coisa mais dinâmica, um pouquinho mais diferente, exatamente. Bom, vamos começar passando pelos resultados dos jogos da sexta-feira passada. Nós tivemos cinco jogos. Bom, e o primeiro jogo foi entre São Pétricos e Long Fortal e, sem surpresa nenhuma, 3x0 São Pétricos. Draw the United e Slig Rovers ficaram no empate por 1x1. E o Bohemians perdeu em casa por 2x1 pro Derry City, que, aliás, foi a primeira vitória do Derry City na competição, né? Foi a primeira vitória ou foi a primeira vitória fora? Foi a primeira vitória, não foi, não? Eles não tinham ganho, será? Eu acho que foi a primeira vitória, mas a gente pode conferir aqui só pra não passar informação errada pro pessoal. Não, não, eles tinham ganhado anteriormente, é. Foi a segunda vitória, então, do... Primeira vitória fora, né? Verdade. O Waterford perdeu 3x0 em casa para o Dundalk e o Finn Harps perdeu em casa para o Sean Rock Rovers por 2x0. Esses jogos aconteceram na sexta-feira passada, né? Aí, na segunda-feira, como era feriado aqui na Irlanda, foram realizados os jogos, né, de mais uma rodada, que seria da nona rodada, que assim fechou do turno. Vamos pros resultados. Draw the United ficou no 1x1 com o Bohemians. O Sean Rock Rovers venceu o Waterford por 3x0. O Longford Town empatou com o Dundalk por 2x2 e saiu ganhando de 2x0, hein? Por um instante, eu achei que ia dar Longford. O Sligo Rovers e o Sean Patrick ficaram no 1x1 para a tristeza, né, do Vinícius, né, que é o torcedor do Sligo, né, que sempre manda mensagem pra gente. E o Derry City perdeu em casa de virada para o Finn Harps por 2x1. Do Adam Foley. O crack do time. Esses foram os jogos das últimas duas rodadas e assim, com a realização dessas duas últimas rodadas, fechou-se, né, o primeiro turno do Campeonato Irlandês, que o campeonato tem quatro turnos, né? É, a gente chegou aí a um quarto, né, do campeonato finalizado. Foi um primeiro turno aí de boas surpresas. Também confirmou bastante coisa, né, principalmente a questão do Sean Rock Rovers aí, que a gente já, todo mundo sabia, né, que ia ser candidato mais uma vez ao título. Chegou a 31 jogos, né, o Sean Rock Rovers. Invicto. Invicto, né. O recorde, né, quebrou o recorde anterior, que era de 30 jogos, que pertencia ao Sean Rock Rovers também, e que vinha desde 1927. Ah, é? Tudo isso? Tudo isso. Aí o Sean Rock Rovers, com a vitória sobre o Waterford, chegou a 31 jogos, sem derrota, no Campeonato Irlandês. É, e como a gente estava falando, então, confirma aí o Sean Rock Rovers como a grande equipe a ser batida dentro do campeonato. O Sam Peds aí também mostrou uma grande qualidade no decorrer do turno. Chegou aí brigando, está dois pontos só atrás do Sean Rock Rovers, vai brigar até o fim. E claro, todas as equipes acabaram ficando um pouco mais para trás, né, na briga para o título. Outras ali acabaram decepcionando um pouco mais, né, como o Dundalk e o Bohemians. E outras equipes só confirmaram que a gente vinha falando lá no começo, né, que é o caso do Longford e até do Waterford, né. A gente até falava que o Waterford ia ficar meio de tabela, mas também brigando aí nessa parte de baixo. Até o momento a gente acertou, né, algumas coisas, né, não tudo. Mas é interessante que o campeonato, ele começa a ter um desenho daquilo que até a gente comentou em outros podcasts, né. Você vê que a diferença entre os líderes ali para os últimos colocados, ela é muito grande. Só para ilustrar um pouco isso, eu vou passar pela classificação de momento, né, até o término da rodada, né, da última rodada, que terminou o turno. Então nós temos o Sean Rock Rovers em primeiro com 23 pontos, seguido por St. Patrick's com 21. E aí para o terceiro lugar vem o Sligo, que antes estava parelho ali com eles e já está com 16 pontos, né. Está com 5 pontos atrás do St. Patrick's e as 7 pontos do Sean Rock Rovers. Aí em quarto lugar nós temos o Finn Harps com 14. Em quinto nós temos o Drodda United com 10. Em sexto o Dundalk também com 10. Em sétimo o Bohemans com 8. Em oitavo o Derry City com 8 pontos. Em nono o Long Fortal com 6 pontos. Em décimo o Waterford com 6 pontos. Então a gente já começa a ver, né, a diferença do primeiro para o último colocado já está aí nos 17 pontos. Isso em um turno, né. É, até como tu falou, né, Rafa, do primeiro para o terceiro, né, já tem uma diferença grande. Porque há duas rodadas atrás, se não me engano, estava tudo meio igual, né, duas, três rodadas, se não me engano, atrás. Estava ali o Sean Rock Rovers, o Sam Peds e o Sligo, né, tudo meio colado. E antes disso ainda estava o Finn Harps, né, que liderou por um momento. E o Finn Harps caiu, daí essas três equipes chegaram, se mantiveram ali e agora o Sligo já começa a ficar para trás, né. Patinou nas últimas duas rodadas, né, se não me engano perdeu. Nas últimas três, né, perdeu duas e empatou um. Perdeu em casa, né. Para o Derry City. E depois acabou empatando, né, no... É, no último, na última semana eles empataram com o Sam Peds, o que é um resultado ok, entendeu. Ah, e tomaram um gol praticamente no último lance do jogo, né. Mas aí, por exemplo, na rodada anterior, o Sligo também empatou, mas foi com o Drod e o United, que até então a gente não imaginava que ia ter um resultado deles. A gente até imaginava que o Sligo venceria o jogo, né. Ah, e o Drod também ali, se a gente for ver, analisando a tabela ali, nesse primeiro turno, uma boa surpresa. Porque uma equipe que subiu, né, de divisão, tá ali em meio de tabela, né, tá à frente do Bohemians e do Dundalk, por exemplo. Já começa ali, tá com 10 pontos ali, bom, tá 4 pontos ali da primeira equipe que hoje estaria no playoff, né. É, não necessariamente o quarto entra no playoff, depende de quem vence a FAI. Ah, sim, 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 sim. Não, não, eu digo o playoff do rebaixamento. Ah, sim, sim, que é o Longford, que são 4 pontos de diferença. São 4 pontos de diferença, mas já vai criando ali uma gordurinha pra pelo menos escapar. Que eu acho que é o objetivo do Drod é uma equipe do Longford, do Drod, do Waterford, essas 3 equipes principalmente, né. Eu acho que tem como objetivo se manter na divisão, né. O Drod e agora, no final do primeiro turno, que começou a... Os últimos 3 jogos, né, que eles deram gás, né. Porque, cara, eles começaram muito mal, perderam pro Longford, depois... É, eles perderam os 4 primeiros, 5 primeiros jogos. 4, 5 primeiros jogos. É, depois eles foram empatar um jogo, depois eles venceram, que foi a surpresa contra o Slig Rovers também. É, mas assim, a tabela, você morre meio maluca, né. A gente olhando, assim, lá embaixo, em sexto, Dondalk, sétimo, Bohemians e o oitavo, Derry City. É muito estranho, e ao mesmo tempo a gente vê na frente deles o Finn Harps e o Drod United, né. E são, tipo, equipes que a gente... Do Drod, a gente falava ali que ia brigar pra não cair ali, ficar em nono lugar, pra ir pra repescagem, né. E o Finn Harps, a gente falava, ah, vai ali, não vai sofrer pra não cair, né, como sofreu nas temporadas passadas. Mas tá ali brigando, tá em 4. Tá ali o Adam Foley fazendo gols, fazendo gols importantes. Mas o Sean Rock Rovers ainda é aqui pra ser batido, né. 23 pontos ali, 7 vitórias, 2 empates. Seguido pelo St. Patrick's, né, que tem 6 vitórias e 3 empates. Mas o St. Patrick's é um time bem interessante. Apresentou um futebol bem interessante. E o St. Patrick's, na última rodada, cara, empatou em casa ali, no último lance. Tava perdendo, sofreu um gol de pênalti, né, contra o Sligo Rovers, né. Foi fora, foi lá em Sligo o jogo. Então eles empataram na última rodada com o Sligo, fora de casa, né. Mas, porra, o St. Patrick's foi melhor no jogo. Saiu perdendo com um gol de pênalti que o Sligo Rovers fez. Conseguiu empate no último lance, saiu numa cobrança de escanteio. Mas, cara, o jogo foi todo do St. Patrick's. Mandou no jogo e acho que foi até meio injusto, assim, esse empate, sabe. Pela maneira como foi o gol que eles sofreram. Pela maneira como eles jogaram. Porque mesmo, assim, com 0x0, depois perdendo 1x0, o time seguiu massacrando ali. Seguiu tendo controle do jogo, sabe. Não teve alternância no controle do jogo. Todo jogo foi contado pelo St. Patrick's. Foi uma pena. E destacando aí pro Sligo fazer uma boa partida, eu acho que o Sligo vai realmente brigar ali nessa terceira posição. Daqui a pouco ali, se o Sean Rocks disparar e o St. Patrick's dar uma patinada, ele pode dar uma encostada pra brigar pro segundo lugar. Agora, não vejo forças no Sligo Rovers, por exemplo, pra brigar por título. Que nem eu vejo, por exemplo, no St. Patrick's e no Sean Rock Rovers. Uma perguntinha pra você, que você acompanhou até o jogo do St. Patrick's. Eu acompanhei muito pouco do St. Patrick's até agora. Eu não consegui acompanhar muitos jogos. Você acha que o time do St. Patrick's está no ápice? Ou ele ainda pode mostrar mais? Não, eu acho que o que a gente viu do St. Patrick's até agora, mesmo nesse turno aqui, o que a gente viu, eu acho que é o que a gente pode esperar no campeonato. Assim, parando pra pensar agora, eu não me lembro, por exemplo, eu vi vários jogos do St. Patrick's, agora eu não sei de cabeça quantos, eu vi bastante jogos do St. Patrick's, que é uma equipe que eu gostei de ver jogar. Mas eu não me lembro, por exemplo, de um jogo ruim do St. Patrick's no campeonato, que eu tenha visto, sabe? Diferente de, bom, o Sean Rock Rovers fez... Fez alguns jogos abaixo, né? É, não fez jogo ruim, assim, mas fez jogo que, por exemplo, quanto longo foi em casa, foi um jogo que foi abaixo, né? Mas, sei lá, eu não vi isso no St. Patrick's, o St. Patrick's manteve uma consistência. Tanto é que empatou ali com o Sean Rock Rovers, tomando gol no final, empatou com o Sligo, daí, o St. Patrick's no gol no final. Eu acho que eles mostraram já o que eles podem fazer no campeonato. Agora vai dos confrontos diretos, que já tem na próxima rodada, o St. Patrick's e o Sean Rock Rovers, né? Na casa do St. Patrick's. Não, bom, eu fiz essa pergunta só pra até fazer um link com o Sean Rock Rovers, porque, na minha visão, do jeito que o Sean Rock Rovers vem jogando esse ano, se eu comparar com o ano passado, o time do Sean Rock Rovers, ano passado, tava melhor, ele tava mais encaixado. Lógico que, por esse ano, justamente pelas peças que o Sean Rock Rovers perdeu, né, os dois, na minha visão, os dois, se não eram os dois principais, eram ali os, entre os três principais jogadores, que era o Jack Byrne, que esse, sim, era o principal, e o Adam McNeath, que era o outro volante, o segundo volante, que editavam ali o ritmo do meio de campo. Como eles saíram, eu vejo, por exemplo, assim, o Chris McCann, que veio pro Sean Rock Rovers, é um excelente volante. Eu acho que, assim, ele cumpre a função do, que era do Adam McNeath, perfeitamente. Então, nessa função, o Sean Rock Rovers conseguiu trazer o jogador, e, assim, a peça encaixou, porque ele vem jogando bem. Já pro lugar do Jack Byrne, veio o Danny Mandro, só que é um estilo de meio-campista um pouco diferente. Por exemplo, o Jack Byrne era aquele cara que pegava a bola no meio de campo e fazia um lançamento na área, no peito do jogador de Sean Rock Rovers, pra ele finalizar. Já o Danny Mandro, ele é mais, assim, ele é o meia, ele tem os passes decisivos também, mas ele é mais finalizador. Ele chega mais pra finalizar jogado. E eu acho que é isso que falta no Sean Rock Rovers, falta aquele meio estilo com um pouco mais parecido com o Jack Byrne, que é essa peça que, na minha visão, fica faltando. Até por isso, o Sean Rock Rovers tem sofrido mais alguns jogos, né? Tem feito gols ali nos acréscimos, algumas jogadas e tal. É justamente porque precisa mais daquele meio, do meio estilo do Jack Byrne. Porém, tem algumas informações aí que tem um jogador acertado, já pra agora, pro meio do ano, que se vier, vai ser mesmo, vai cair como uma luva pro Sean Rock Rovers. Então, pode ser que a partir do meio do ano, o Sean Rock Rovers até jogue melhor. Porque, assim, o time de Sean Rock Rovers, ele tá meio ali naquela, meio inconsistente, faz umas partidas boas, outras nem tanto. Justamente, acho que é porque o time ainda falta se encontrar, né? No time titular, nós temos ali, ó, o Sean Gano, o Sean Hoare, o Jack McCann, o Danny Mandro. Já são aí quatro jogadores novos que entraram no time. Então, falta um pouquinho ali desse encaixe. Mas, por outro lado, o Sean Rock Rovers, até agora, só deixou dois pontos pelo caminho, né? Na verdade, seis pontos pelo caminho. O que mostra uma certa força também do elenco, né? Até por isso eu plantei do Sam Patrick. Sim, concordo, concordo. A gente já vê aí, por exemplo, em outras equipes, o contrário, né? Que a gente apostava e que acabava decepcionando. Por exemplo, pra mim, o Pernos, né? O Dundal, que foi uma grande decepção no turno. Pra mim, o Bohemians, cara, começou muito mal, mas os últimos três jogos do Bohemians foram muito bons. Desde o jogo com o Sean Rock Rovers, que não merecia ter perdido, né? Depois do jogo seguinte, perdeu em casa, né? Pro Derry City. E nessa rodada aqui, cara, jogou muito, muito, muito. E tomou um gol no último minuto também. Exatamente, mandou no jogo. Fez um dos gols, inclusive, que acho que foi um dos mais bonitos do campeonato. Foi uma jogada... Os caras começaram a tocar a bola atrás e tal. Foram trocando até a afirmação, acho que do Bird, se não me engano, que fez o gol do Bohemians. Cara, injusta o empate do Bohemians na rodada passada. E era um time que era pra estar ali agora, sei lá, pelo menos uns sete pontos a mais na tabela, brigando um pouco acima. Que já colocaria na briga com o Sly. É, na terceira posição, brigando pra encostar um pouco no St. Patrick's. Então, o Bohemians começou mal, decepcionou ali naquele começo, mas da metade pro final do campeonato engrenou. O Dundal, que parece que foi a mesma coisa, né? Começou muito mal nas últimas duas rodadas ali, e começou a dar uma recuperada. Agora, a rodada passada patinou de novo, né? Contra o Longford. Com o Longford. E não sei, cara. Acho que não dá pra esperar mais muita coisa saindo dali. Finn Harps, boa surpresa, né? Boa surpresa também. Começou o campeonato muito bem. Fez os pontos que tinha que fazer já pra se livrar de rebaixamento. Não vai cair. É, eu acho muito difícil, né? O ano passado, se eu não me engano, o último colocado, né? Quando caiu, foi o Cork City. Ele não tinha chegado nem a 18 pontos. Sim, sim. Então, pra você ver, tá ali já com 14, já tem uma tranquilidade, o Gerard Depardieu, né? Grande Gerard Depardieu. Ele tá... Conseguiu fazer um bom trabalho, né? O time do... A gente sabe que o time do Finn Harps, o clube, né? Não tem um poder de investimento. Até na entrevista do último jogo, né? Quando o Gerard Depardieu, né? O técnico do Finn Harps, que não é Gerard Depardieu, mas só o pessoal sabe. Ele foi perguntado o que ele achava da possibilidade dele levar o Finn Harps pra Liga Europa, né? Pros Playoffs. Ele falou, olha, pra Liga Europa eu não sei, mas eu já tô feliz por uma viagem pra Kilki, aqui, algumas cidades aí próximo de Donegal. Então, assim, ele sabe das limitações, mas ele sabe que ele tá fazendo ali, conseguindo alguns resultados importantes, né? Tirando pontos, inclusive, de times ganhou do Dundalk jogando fora de casa, ganhou do Bohemians também na primeira rodada. Então, assim, o Finn Harps tirou ponto das equipes que a gente imaginava lá no começo que ia ter nas cabeças, né? Então, tá fazendo um bom trabalho ali. Sligo perdeu um pouco de força, mas também, assim, se a gente comparar com aquilo que a gente previu no começo, a gente falava, Sligo talvez é uma equipe que surpreenda, fica ali em terceiro lugar. Tá fazendo o que a gente esperava. E apresentou um bom futebol em alguns jogos, né? Mas perdeu força. Para o azar, né, do Vinícius, nosso seguidor, ele perdeu um pouco de força. Aliás, nem ele acreditava num bom resultado contra o St. Patrick's ontem, né? Ele deu uma cornetada lá no... É, mas o St. Patrick tá embalado, é difícil de fazer, tirar pontos, cara. É, vem, vem, o time vem jogando bem. Eu só consigo acompanhar, infelizmente, o St. Patrick's, eu acho que eu assisti um jogo só deles, e o resto foi só vendo os melhores momentos ali e tal. E sim, pelos melhores momentos, você vê que o time tá arredondinho. Toca a bola, faz o jogo girar, chega assim, trabalha, né, jogada pra chegar no gol. Não é aquele... Ah, dá o bicão lá pra frente e o outro vira, né? É, o que eu gosto de ver no time do St. Patrick, nesse primeiro turno, pelo menos, foi que todos os jogos, os caras, sem exceção, eles tentaram... Bom, claro, aqui no jogo, quando o Senhor da Curve, eu sou um pouquinho diferente, foi mais equilibrado. Mas todos os outros jogos, era deles a iniciativa. Saiu pra cima, e vamos lá, a gente tem que ganhar. Não é aquele, ah, vamos esperar os caras, a gente ver o que vai acontecer, pra resolver o jogo, se empate, se não... Não, todos os jogos, eles tinham o controle do jogo, ou iam pra cima, trocavam bala com os caras, depois assumiam o controle do jogo. Então, acho que isso que fez a equipe chegar onde chegou. Ah, e agora eu tenho uma pergunta pra te fazer. Na verdade, bom, vou te fazer uma, depois a gente faz a outra. Tá ok. O time pra ti que mais te decepcionou, nesse que a gente tava falando aqui, que mais te decepcionou, e também eu quero saber o time que mais te surpreendeu, e depois a gente fala então, outras coisas que a gente dá pra falar, é sobre os jogadores aí, que se destacaram, não em todos os times, mas tem jogadores aí que se destacaram, que vale a pena falar. Tá, o time que, qual que é a primeira vez? Não, um time que te surpreendeu ali, porque eu esperava que tivesse como tá, e outro que te surpreendeu negativamente. Positivamente, até agora, pra mim, é o Finn Harps. Não podia esperar mais do que eles fizeram até agora. Tudo bem, se daqui pra frente os caras entrar em ladeira e abaixo, ok, mas... Até agora. Não na rodada. Os caras estão fazendo um trabalho interessante, dentro das limitações. Agora, uma equipe que eu esperava mais, na verdade, eu posso citar duas equipes aqui, que era o Dundalk e o Bohemians. O Dundalk é pelo mercado que ele fez, né? Ele foi no mercado europeu, inclusive foi até pro... Trouxe até um... Foi pro mercado asiático, né? Trouxe um sul-coreano. Então, eu esperava um pouquinho mais. Só que, o time não deu liga, e a gente até falou isso lá atrás. Pode ser que, justamente por trazer esses novos jogadores, a equipe tem que se acostumar, da liga e tal, e até agora não deu. E o Dundalk apresentou um problema gigantesco até o momento, que é no gol. É verdade. Teve dois outros jogos com falhas, né? É, o Abibi lá, o Abibi, não consegue se firmar, apesar que fez dois jogos muito bons, né, no começo, mas desde o jogo contra o Sean Rock Rovers, ele só vinha falhando. E o Peter Cherry, que entrou, né, no lugar do Abibi, ontem, por exemplo, tomou um gol lá, que você olha e fala, como que pode, né? Então, realmente, o Dundalk está ali, mas o problema do Dundalk é o buraco mais embaixo, né? Porque o Dundalk, ele pertence a uma empresa americana, né, e o dono da empresa quer ter poder de decisão na hora até de escalar de jogadores. Então, pode ser que isso esteja influenciando negativamente, né? O Dundalk trocou até técnico, né, ultimamente. Foi embora o Kigan, o Filipe Giovanoli. Então, assim, o Dundalk está meio que... Começou a se reconstruir, só que de uma forma meio perdida. E o resultado está havendo ali em campo. Tudo bem, pode ser que daqui para frente o time engrene ali, faça, sei lá, cinco jogos, bons jogos, e aí vai lá para as cabeças. Mas é a decepção, a maior decepção. E uma decepção também é o Bo Rimes, que eu esperava um pouquinho mais, né? Começou perdendo para o Finn Harps, só que eu acho que é mais da melhora do Finn Harps do que o problema, né, do Bo Rimes. Mas o Bo Rimes não era para estar em sétimo lugar. Talvez ali, ó, em quinto lugar, ok, o Nudalk ali em quarto, o Bo Rimes em quinto, mas essas seriam as duas maiores decepções, na minha opinião. E você, na sua opinião, quem que surpreendeu positivamente e quem que surpreendeu negativamente? Cara, eu acho, assim, eu até podia usar as tuas palavras também, né, porque... Não, não fica em cima do Moro, não. Não, não, porque tu colocou muitas verdades aí. Mas eu vou te dizer, eu acho que até a gente falou um pouco antes aqui, para mim, quem está me surpreendendo positivamente, tanto pela pontuação e tanto pelo que... Eu não vi muitos jogos, é uma equipe que não me chama atenção para eu querer ver jogos, mas os jogos que eu vi até que foram agradáveis, foram bem, foi o Droda, né, que a gente falou, uma equipe veio da segunda divisão, a gente botava ali, ah, junto com o Longford, são as Equatorford, as três equipes vão pegar para não cair, com certeza. Cara, o Droda, querendo ou não, é assim, eles vão lá, eles perdem um jogo, no jogo seguinte eles vão lá, empatam, daí eles vão lá no outro, eles empatam de novo, daí eles ganham um jogo ali, daí eles perdem duas, daí eles ganham o outro, entendeu? Eles vão somando uns pontinhos assim. E é uma equipe que surpreendeu, cara, está ali em meio de tabela, eu acho que não vai brigar para cair, cara, mesma coisa que tu falou do Dundalk, pode ser que nos próximos três turnos aí a coisa vire e o time decaia muito, vá brigar para cair, enfim, então eu acho que é uma surpresa positiva que eu tenho. E a surpresa negativa, cara, olhando ali as equipes mais abaixo, eu vou no Dundalk também, cara, não tem como fugir, porque o Dundalk é uma equipe que a gente lá no começo botava ali, cara, junto com o Sean Rock Rovers para brigar para o título, começou ganhando a President's Cup contra o Sean Rock Rovers, fazendo inclusive até um bom jogo, né, contra o Sean Rock Rovers, na President's Cup, foi campeão, a equipe do Dundalk, então eu coloco uma grande decepção também pelo investimento, pelos jogadores que tem. investindo, foi um dinheiro bem alto. E tu olha o plantel do Dundalk, não dá para não um plantel ruim para estar em... Eu acho que a questão até de elenco, eles têm um melhor elenco do que até o Sean Rock Rovers, o Sean Rock Rovers tem um bom time, mas se olha para o banco, o Sean Rock Rovers tem talvez ali três jogadores, quatro jogadores no máximo, o resto é base. Não, o resto é da base, não que os garotos não joguem bem. Sim, sim, sim. Mas você vê que falta, né? É, o Bohemians ali, cara, eu não coloco talvez como decepção, cara, porque que nem eu falei, eu acho que o Bohemians teve muito azar, sabe? Teve nos últimos três jogos, principalmente, três rodadas, teve muito azar, como eu falei, era para estar ali com sete pontos a mais. Então, não vou dizer que para mim é uma decepção. E gostei bastante até de ver o Bohemians aí, cara, a gente até comentou ali para falar agora também sobre os jogadores, né, que chamaram a atenção. Gostei muito ali do primeiro turno aí de ver o Kelly jogar, né, o centroavante do Bohemians, é um bom jogador. O Bohemians tem os garotos ali, o Tierney e o Ross, né, que jogam pelas pontas ali, que correria também. E meio que deu um encaixe legal, né, o Ross, o Tierney com o George Kelly, né. E tem o Burst também no meio que faz a, que é um bom jogador também. Então, são jogadores aí que também chamaram a atenção do lado do Bohemians, né, falando também agora já trocando aí dos pontos positivos, outros jogadores que que eu gostei muito de ver que pra mim também foram destaques aí nesse primeiro turno. Bom, fala os meus depois do Thiago Arrombetá. Gostei de ver aí o Junior. O Junior. O Junior aí, o cara tá sendo massacrado pela imprensa de Dundalk, no jornal comunitário, o pessoal tá reclamando. Mas enfim, Adam Foley. Adam Foley, sim. Achei um baita centroavante. Pra mim, ele junto com o Kelly, cara, são os dois melhores centroavantes. Sabe uma coisa que eu tava... Patrick Hoban do... Ah, do Dundalker. Uma coisa que eu tava pensando, eu não me surpreenderia se o Adam Foley na próxima temporada aparecesse, ou no Dundalker, ou no Sean Rock Rovers. Eu ia dizer isso. Eu até tava pensando nisso, porque é um centroavante que... Lógico, como centroavante, ele até perde um gol ou outro lá, mas a hora que... a taxa de acerto dele tá muito alta. Então, não duvido nada que ele apareça, né, um dos maiores times na próxima rodada. É, ele é um centroavante que ele não precisa muitas oportunidades de fazer gol, que a gente falou. Tanto é que no campeonato irlandês, como a gente já comentou outras vezes, não tem jogos aí que tu vê que tenha, sei lá, 10 chances de gol pra cada time. Então, às vezes, em jogos do Finn Harves ali que tem dois chutes a gol e um é dele, ele guardou. Ele guardou. Tem cinco gols. Ou ele metou na fraga. É, então, é pra mim uma grande surpresa. Eu vi um baita centroavante. É aquele centroavante grandão, forte, consegue segurar lá na frente. E não é aquele grandão desengolçado, não, ele é o cara que sabe jogar também. O gol do Pérez sabe jogar, assim que nem o Kelly do Bohemians. Outros jogadores que me chamaram a atenção, gostei bastante, o Daniel Mandry do Sean Rock Rovers, gostei do primeiro turno dele. Eu incluiria o Chris McCann do Sean Rock Rovers também, o volante. Ele até, ouvindo até o pessoal, alguns torcedores do Sean Rock Rovers lá, eles falam que o Chris, ele não ganha os méritos que ele deveria ganhar, porque ele é o jogador do Nate Gump que faz, é o carregador de piano, assim, do, mas ele tem um, ele tem uma qualidade muito grande no passo, até no remate de fora da área. Eu colocaria ele nesse bolo. Sim, cara, outro dos Sean Rock Rovers que eu gostei de ver também, em alguns jogos que eu vi, foi o Scales, ele até bater no jogo que fez um bolaço também, cara. Sim, mas jogador é bom. Contra o Dundalk na President's Cup. Ah, vou na President's Cup, é verdade. Ele é um zagueiro, mas tem 22, 23 anos. Ele aparece bastante no ataque, né? É, ele é chegado, ele jogou até o jogo passado, ou não, jogo retrasado contra o Bohemians, ele jogou até de lateral direito. E ele tem 22, 23 anos de idade, então é um jogador com potencial grande, Sim, com certeza vai aparecer em seleção, né? Ah, ele já joga, né, na seleção de base. Não, eu digo que tem qualidade para a principal. Sim, até porque, bom, ele pode aparecer também em uma lateral direita, aí na seleção principal tem o Coleman, que é o capitão do time, né? É, mas é um jogador muito novo, tá com potencial muito novo. E assim, e ele ano passado, ele tirou a vaga na zaga do Lee Grace, que o Lee Grace, junto com o Roberto Lopes e o Joe e o O'Brien, eram assim, o trio de zaga que ninguém conseguia tirar. Ele tirou o Lee Grace, agora o Lee Grace tá até jogando porque o Joe e o O'Brien tá machucado e tal, mas o Lee Grace é um belo de um zagueiro, assim, ainda mais com o padrão do maravilhoso futebol da Irlanda, né? Cara, quem mais que gostei, gostei bastante. Ah, um jogador que não conhecia também, que apareceu, que quando eu vi jogar primeiro foi um jogador que me agradou, é o Figueira do Slyrovers, bom jogador também. Eu colocaria o Dave McMillan do Dawk também, que apesar de ter começado muitos jogos no banco de reserva, por causa de contusão e tal. Desde que ele entrou no time, você vê que o time mudou, aumentou o poder ofensivo dele. O ano passado, aliás, ele fez três gols na final da FAI Cup contra o Sean Rock Rovers. E é um jogador, assim, muito bom, sabe se posicionar na área, acho ele até melhor do que o Holman. É que o Holman é mais aquele centroavante, o McNeillan, ele já, ele sabe jogar de centroavante, mas ele também sabe sair da área e tudo mais. Ah, o outro jogador aí também, agora falando do Sam Pets, o Smith, camisa 12 do Sam Pets, bom jogador, cabelo diferente, né? É, você gosta do cabelo dele. Ah, o cara tem um cabelo estiloso, ele é meio Brad Pitt nos anos 90, sabe? Nos anos 90. Mas ele é um bom jogador. Ele é aquele que usa tiarinho, assim. É, tipo uma tiarinha, assim. É, o Frederico, inclusive, tava aqui deixando o cabelo crescer, eu só não vou deixar porque eu não tenho. Mas é um baita jogador também, cara, ele se movimenta bastante, ele chama o jogo pra ele, faz uma correria. Eu gosto muito, desculpa. não vai, vai lá, vai lá. Eu gosto muito também do Bolger, Greg Bolger, no Sligo, que ele jogava no Sherlock Rovers, ano passado ele quebrou a perna, ficou quatro meses sem jogar, ninguém esperava que ele voltasse a jogar aquele ano, ele conseguiu voltar, mas esse ano ele foi pro Sligo e eu acho que ele deu um encaixe muito legal no meio de campo. Mas o Sligo, ele tá jogando muito bem, assim, com a bola no pé, na hora de sair jogando, ele tá assim, talvez até no Sherlock Rovers, porque ele tava no meio de outros jogadores com mais destaque, talvez ele não aparecesse tanto. Mas no Sligo ele tá indo muito bem, ele tá sobressaindo ali no meio de campo. E o Figueira também, não tem nem o que falar, é o desafogo do Sligo, né? É, e por outro lado, pensando por jogadores que eu esperava um pouco mais, um jogador que me vem à cabeça agora, por exemplo, é o Chris Shields, do New York. Fez um gol ontem. Que ele é, é, ele é um, pra mim, um melhor jogador do New York. Só que também, não sei se em questão do time tá muito mal, foi muito mal no primeiro turno, tanto é que a gente tava colocando aqui como decepção do primeiro turno. Sei lá, mas ele foi um cara que a primeira vez que eu vim jogar foi inclusive na Presidente's Cup. Sim. E ele fez um baita quando ele fez. Ah, o jogo do New York passa por ele, né? Mas eu acho que é exatamente isso, você matou a charada. Passa a má fase dele, ou não a má fase, né? Talvez a falta de destaque dele passa pelo time, porque o time não tá correspondendo também, né? Sim, sim. talvez, isso influencia ali, porque na hora da gente fazer uma análise, né? Mas de forma geral, eu acho que são esses. Tem mais algum na cabeça? Não me vem mais nenhum na cabeça com relação ao destaque. Até porque eu sou péssimo com nomes, né? Mas, eu estava aqui... Dos últimos casos, Derry City, Longford e Waterford, eu não consigo lembrar. Tipo assim, vi jogadores... Eu sei, eu conheço uns jogadores ou outros do Derry City, inclusive o Laffert, que joga ali pelo lado esquerdo. E esperava mais dele, mas até agora, dos poucos jogos que eu vi do Derry City, ele não fez nada. Então, talvez, uma decepção, mas se bem que o time do Derry City como um todo tem sido uma decepção, né? É, não sei, acho que de destaques, eu acho que era isso mesmo, né, Rafa? É, eu acho que acabou, eu acabo fechando aí nesses destaques. Dando sequência aqui, nós vamos falar aqui rapidinho dos próximos jogos, certo? Antes da gente ir, só uma curiosidade. Ontem, eu descobri que o técnico do Waterford é nada mais, nada menos que Kevin Mark Sheed. Esse cara é um deus, não um deus aqui, né? Porque deus é o Rob King, né? Mas, ele jogou por muitos anos no Everton, perdão, na Inglaterra, inclusive na década de 80, nos anos dourados, né, do Everton. Depois, ele acabou indo para outros times de menor expressão, mas ele jogou no Liverpool, do Liverpool ele saiu, foi para o Everton, onde ele fez 274 jogos, marcou 67 gols, e ele jogou a Copa do Mundo pela Irlanda, Irlanda, em 1990. Então, o pessoal, até ontem, eu descobri o quão importante ele é aqui, né? Como o pessoal gosta dele, né? Justamente por isso. Ele fez 46 jogos pela seleção da Irlanda, fez 9 gols, e durante muito tempo, ele trabalhou em times menores, né, nas categorias de base. tanto que ele trabalhou no Everton sub-18, depois ele foi para a Arábia também, treinar os juniores, e resolveu esse ano pela primeira vez assumir um time sênior, um time profissional, adulto, e não tem ido muito bem, mas fica essa marca que é respeito do treinador do Odro. É, não é para culpar o meu. É, não é para culpar o cara. Mas enfim. Vamos para os próximos jogos, para a tabela, vamos ver quem que... Três turnos, né, levando três turnos agora para terminar o campeonato, que vai dividir em quatro turnos. Um turno já foi, mais três agora para terminar. Que começa na próxima sexta e termina no próximo sábado, né? E temos jogos importantes aqui, hein, na próxima... E uma curiosidade que eu queria te pedir, não precisa me responder se tu não tiver isso à mão, mas tem data para começar a FA Cup? Eu não tenho ela, as datas na mão, mas geralmente ela começa em final de junho, começo de julho. Porque são poucos jogos, né? Então, eles fazem ali sempre... É sempre um jogo, se empatar tem aquele replay, né? Então, sempre no final de junho, começo de julho que ela começa e vai até primeira semana de novembro. Bom, então vamos lá para os jogos da próxima rodada. Lembrando que na sexta-feira tem dois jogos e no sábado três jogos. Começando na sexta-feira com Derry City e Long Fortal. Derry City. Derry City? Eu vou... Essa página aqui... Derry City tem a sensação. Tá sensação. Tudo bem, eu vou com Derry City também. Mas com o coração na mão. Não é com o coração na mão, é. Agora nós teremos... Depois temos um jogão. Ou na teoria é um jogão. Dundalk is like rovers. Empate. Cara, eu vou apostar no Dundalk, porque eu acho que o Dundalk, que apesar de ter empatado na última rodada com o Long Fortal, mostrou, nas últimas três rodadas de forma geral, mostrou um melhor futebol do que o Sly. Pelo menos em questão de resultados. No primeiro turno foi 1x0 pro Sly, eu acho, né? Foi 1x0. Não, foi 1x1. Foi 1x1. 1x1? 1x1. Waterford e Drodda. O Drodda ganha. Eu também acho que vai dar Drodda aqui. Eu acho que... Waterford e o Sly. Waterford foi. Bohemians e Finharps. Eu acho que o Bohemians ganha. Bohemians também tem ascensão. Bom, eu acho que dá empate. E o clássico, o clássico conhecido como o clássico da linha vermelha aqui da Irlanda, justamente por causa do Luas, né? O Sam Patrick's e Sean Rock Rovers. Olha o Bohemians. Não, Sam Patrick's e Sean Rock Rovers. Cara, pra dar emoção no campeonato, eu acho que o Sam Patrick's ganha. Ele vai quebrar a invencibilidade do Sean Rock Rovers. 31 jogos. Eu acho que vai dar empate. Porque assim... Vai ser um puta jogo. Você sabe por que o Gaucho vai dar empate? Eu acho que assim, o Sam Patrick's quando ele joga contra o Sean Rock Rovers, pelo menos nos três últimos confrontos... Respeita demais. É, ele não vai pra cima. Ele dá a bola pro Sean Rock Rovers e fala assim, ó, vem. E aí, eles fecham as linhas de marcação dele ali e o Sean Rock Rovers não consegue penetrar. Aí eles vão sair no contra-ataque, ok. Mas ao mesmo tempo, assim, nos últimos três jogos eu não vi eles agredindo o Sean Rock Rovers. Sim, sim. É, diferente do que eles fazem no campeonato, que nem eu falei, né, o Sam Patrick's, todos os jogos que eu vi, pelo menos o Sam Patrick's, foi isso, os caras se largaram pra si, mas em nenhum momento eles ficaram esperando. Claro que o Sean Rock Rovers é diferente, porque eles respeitam mais, né, cara? Sim. Mas eu acho que vai acabar dando empate de novo. É isso, né, fechamos os parpites da próxima rodada. Tem mais alguma coisa pra falar? Você até já fala lembrando, pessoal, mas nem eu sabia. Não, eu ia só falar agora, ia pedir pra ti, quem tu acha que vai ser agora, pra fechar, né, quem tu acha que vai ser a surpresa agora do segundo turno e a decepção do segundo turno. Isso é meio difícil falar, porque esperar uma decepção, mas vai, quem tu acha que vai dar uma surpreendida nesse segundo turno? É, eu acho que o Dundalk vai dar uma subida na tabela. Agora, se eu for dizer uma, quem vai me surpreender negativamente, talvez, acho que se eu fosse olhar assim, como tá o campeonato hoje, quem pode me surpreender negativamente é o Sligo, ele entrar em ladeira abaixo. Sim. Porque eu não vejo o Finn Harps me surpreender negativamente, entendeu? Ou até um Droda, ou um... Ah, talvez o Sun Padgues, né? Pode ser, mas o Dundalk está jogando é difícil. É, eu acho que se tem um potencial ali, é o Sligo Rovers. Eu acho que pra mim quem pode surpreender e quem acho que vai surpreender é o Bohemians, vai melhorar nesse segundo turno. E eu acho que... Cara, eu não consigo ver o Dundalk melhorar, cara. Eu acho que o Dundalk vai ficar na zica e na... Aí vai continuar assim, cara. Eu acho que o Dundalk vai terminar o campeonato de meio de tabela, cara. Não vejo o time melhorar. Então tá, né? Palpites lançados. No final da temporada a gente volta aqui no episódio 11 do podcast, né? E a gente descobre... Quero ver o editor achar isso, o estagiário. O estagiário tá meio devagar, né? Tá complicado. Precisamos de um novo estagiário. Mas é isso, né? Fechamos, então. É isso aí. Então tá, pessoal. Lembrando que siga a gente lá no YouTube, procure por Futebol na Irlanda, se inscreva no canal, deixe seu like no vídeo, ative as notificações. Se você tá no Spotify, clica em seguir, tá? E no Instagram, nós estamos como Futebol na Irlanda e no Twitter como FT Underline Irlandês BR e não FT Underline BR igual eu falei no último podcast. Siga a gente, se inscreva no canal, deixe seu joinha, mande mensagem pra gente, deixe sugestões aí nos comentários de vídeos que vocês querem que a gente faça também porque nós vamos começar a fazer um conteúdo diferente logo, logo. É isso aí. Agora tá liberando um pouco mais as restrições do coronavírus aqui na Irlanda. Então a gente vai poder fazer um conteúdo um pouco diferente tanto pro YouTube como Instagram. Então a gente tá preparando umas coisas aí pra vocês, mas também a gente tá aberto, né, cara? Quiser dar uma sugestão aí, ah, faz um vídeo sobre isso, faz, não sei o quê. Então a gente, na medida do possível, a gente vai tentar fazer. É isso aí. Então a gente se vê na semana que vem. Valeu? Valeu e bom segundo turno a todos. Bom segundo turno. Tchau. Tchau.